Ae, pô! Na hora da foda ela fica louca e tá me falando assim Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho Ou joga essa rabã pra mim Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho Ou joga essa rabã pra mim Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho Ai, que delícia O que sai de amor é de comparir Me foca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby It was dark And I was so bad